Eu não sei comprar outras coisas ainda, mas a gente falou, tinha torrada legal e tal Aquele pão de água Mais uma ocorrência agora, verificação de alarme na área central A ocorrência é atendida por viaturas do 8º Batalhão Você acompanha aqui no Ronda Policial, se inscreva Dê um like, compartilhe as informações Setor de segurança, público e comunidade, sempre com imagens exclusivas para você Ronda Policial, o único que acompanha a Polícia Militar 24 horas com imagens exclusivas Mais uma verificação agora, casa abandonada no bairro Bucarém Área central da cidade de Joinville, local frequentado por usuários de drogas Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.